Sabe rapaziada, começando o vídeozão novo E nós já começamos como? Acelerando, vamos buscar aqui o Patrick Olha a douradinha, 120 e poucos Só com a perninha no tanque, moleque Olha lá, gachadão ele tá Essa moto aqui, o máximo que eu dei foi 140 Ela não cortou não, mano, de quinta Que nem agora também Se você é novo aí no canal, já se inscreve Tá ligado Me segue no Insta que apareceu aí na sua tela E tamo junto, minha perna já tá doendo Já tomou conta aqui com a perna pra cima, mano Ele tá sem filtro, só dá pra citar o marido da moto dele Eu tô com filtro, tô só com o turbo Jogar a quarta aqui Subidão é como? Tamo no sentido do Morro Doce Vou dar um salve pra rapaziada lá do Morro Doce Que segue nós aí Ixi, acho que o farol dele queimou Tudo apagado As 250, mano, as motos tá andando igualzinho, parece, mano Nenhum momento, tipo, nós se distanciamos muito um do outro, tá ligado? Vou ver quanto que ela vai dar descendo 130 Oxe, cortou Ah, não passou A minha cortou de quinta, mano Mas agora nem marcou 140 Eu acho que esse painel de esporte O 140 deve ser mais pra baixo, mano Porque quando tava com o painel dela mesmo Deu 140 e não tinha cortado Vamos ver se nós conseguimos dar uns graus ali no Morro Doce, mano Aí vai ficar pro outro vídeo Esse aqui é só nós acelerando mesmo, fechou? Os caras com as costas já doendo Vou apoiar o pé no paralama aqui Vai que vai É, 120 ela mantém, filho Eu tô despeitado aberto Só tô com o pé no tango aqui Ai, cansou a perna, mano Caramba Mas demorou 3 minutos pra chegar no Morro, mano Olha o louco É 3 mesmo? 3 minutos, tio Rapidão, mano Antes vocês comentam aí O quanto a gira dessa moto Ele não marca certo não, mano Mas ligou no esquema aqui Só pra ele subir o ponteiro mesmo Mas não tá marcando da hora não, tá ligado? Ele com a moto parada marca da horinha Se acelera, pá, sobe, desce Mas com a moto andando ele vai muito rápido Pro 11 mil giro ali E lógico que esse motor não tá em 11 mil giro Nessa velocidade, tá ligado? Mas é só isso aí É só por aparência mesmo Nossa, doidão, deita Você é louco Aquela ali vocês vão falar É uma 125 Mas ela tá com o motor de 150 Pago e sem filtro É um canto, hein, mano Você é louco Eu aqui que tô em cima da minha moto Estou escutando uma barulhada dele, tio Entrar aqui na frente Aí quem for da área aí, ó Tá ligado, tamo juntão A moto tinha tá andando bem Mas com o outro painel Ela dava 140 Esse aqui eu acho que 140 Mas é pra baixo aqui, mano Aí ela cortou antes Vamos ver como é que tá Aqui no Morro doce, Domingão Nós tá meio que sem uns lugares Pra dar uma treinada, tá ligado? Aí nós conhecemos os parceiros Que moram por aqui Às vezes os caras saem no giro louco Mas, ó, vamos dar um raspão lá no morro Lá, ver como é que tá, tá ligado? Aí nós veio, mano Aí nós queria mesmo Ela dar uma treinada Dar uns graus Que essa moto aqui Eu tô treinando só nas entregas Aí, Abra Vai subir ali na rua Que os moleques dão uns graus Que passou ali Aí os caras falam Que os moleques já veio pra cá Vamos ver como é que tá, né? Mas não cola muito aqui Porque essa rua, sei lá, mano É um maior medo do bagulho moiate Ele tá ligado Nós usamos as motinhas tudo pra trampar A gente tá correndo de problema Por isso que os graus Deu meio consumido aí, mano Antes nós colávamos nos lugares fechados Nos lugares que era suave Agora tudo moiado, mano Que é embaçado Tem uns caras que você Você descobre os picos Você leva os caras pros lugares Tipo, pede pros caras arrastarem Quando você vê Os caras já mandam até Localização em grupo Com 30 mil negro Aí morre, mano Não adianta Sempre tem uns moleque Que não quer dar grau pra treinar Os caras querem dar grau Pra você achar um pro outro, tá ligado? É aí que tem os acidentes Que acontece os bagulho errados Por isso que o bagulho é proibido Tem uns moleque Que não sabe aproveitar a parada, tá ligado? Mano, eu só sei que aqui é Morro Doce Tá ligado? Não conheço Tem as áreas, né? Os bairros aqui Mas quem for daqui Pelo vídeo aí vai conhecer Tá ligado? Oxe, tem um vídeo aí Que nós subimos uma trilha, mano Nós foi parar lá em cima Daquele morrão lá Se você procurar aí Não, não é nessa não É na outra Oxe Era na outra mesmo, velho É na outra lá Ai, filho O cara sabe que tem uns carros Mó brequezinho Fica apagando com o bagulho Grazão de primeira, maluco Aqui o subidão é com Ó os dog, moleque Se vinha atrás, lascou Mas é isso, rapaz Nós vamos ver se vai dar pra estar desenrolando uns graus ali Aguarde pelo próximo vídeo aí E tamo junto, certo? Espero que você tenha gostado Do vídeozão rápido naquele pique Tamo junto E eu fui